Eu sou a delegada Débora Mafra, delegada da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher do Parque 10, que fica 24 horas aberta ao nosso público feminino. Todo e qualquer crime que envolva a liberdade sexual, principalmente de nós mulheres, está dentro disso. Tem até um livro que é contra a liberdade ou dignidade sexual no nosso Código Penal. Ele não ampara somente as mulheres, ampara os homens também, mas a gente sabe que a maioria dos crimes tem como alvo as vítimas mulheres do sexo feminino, porque as mulheres não têm uma força física, então muitas vezes eles passam por cima do consentimento da vítima e cometem o crime. Pode ser uma importunação sexual, que é uma passada de mão, sem violência ou grave ameaça, mas pode ser o estupro também, que vem com violência e grave ameaça. Então nós estamos dentro de vários crimes que envolvem nossas mulheres no aspecto dela consentir ter aquele ato libidinoso com aquela pessoa ou não. Então quando ela diz não, a partir do não dela, começa todo e qualquer crime contra a dignidade sexual. Geralmente acontece com pessoas que ela conhece sim. Esses crimes são muito relacionados a ter uma certa convivência, porque o homem ou o agressor, ou até a agressora, ele gosta de ter essa convivência para que a vítima tenha, na verdade, uma segurança em estar com aquela pessoa. Acontece também com desconhecidos na rua. Geralmente o crime de estupro acontece muito nas ruas da nossa cidade, e também da importunação sexual dentro de transportes coletivos com desconhecidos. Mas o restante, principalmente o assédio sexual, que é no ambiente de trabalho, geralmente são pessoas da convivência da vítima, que ela tem segurança, que ela consegue ter confiança. É interessante que isso acontece também com nossas crianças e adolescentes, pessoas que sofrem essa violência sexual quase todos os dias no Brasil, e geralmente acontece com pessoas próximas, como parentes, vizinhos, pessoas da convivência da própria vítima. Muitas pessoas perguntam, como que eu faço essa denúncia? Qual canal? Por onde eu começo? A melhor forma é ir numa delegacia de polícia, ou a delegacia da mulher, ou a delegacia da área onde ocorreu o fato. E se for tratar de violência contra menores, violência sexual contra menores, nós já estamos falando na DEPICA. Então, cada um vai procurar a delegacia que seja melhor ao caso que aconteceu. Mas em qualquer delegacia vão te orientar para que você consiga fazer o inquérito policial da melhor forma possível. Por que o melhor é a delegacia? Porque a delegacia já vai pedir o exame de corpo de delito, vai pedir todas as requisições periciais necessárias para a elucidação do crime. Pode pedir imagens, pode procurar testemunhas. Então, a delegacia é o melhor canal. Mas caso você saiba e não quer se envolver e sabe de algum crime que está ocorrendo com alguma pessoa contra a dignidade sexual, diz que 180 ou 181, ou diz que 100 também, que é contra os direitos humanos, a favor dos direitos humanos, para que você consiga relatar o que está acontecendo e a polícia civil ir até o local do fato que você mencionou para investigar o caso, para ver se essa denúncia tem uma eficácia, uma validade, para que seja transformado no inquérito policial. A delegacia de polícia são especializadas nesses crimes, portanto, é o melhor local. Não esqueça, testemunhas é válido, prints são válidos, imagens são válidas, e principalmente aqueles crimes que deixam vestígio como estupro, que deixa marcas na pessoa, é muito bom que ela vá o quanto antes a delegacia da mulher ou a delegacia da área, para que seja colhido o exame no IML, por meio da requisição de corpo de delito, para que fique efetivado o fato que ocorreu. E lá eles têm banco de DNA, então, como tem na causa sexual, muitas vezes tem causas que têm o DNA envolvido, para a posterior comparação com o próprio sangue do autor, o próprio esperma do autor, trazendo à baila, trazendo à tona a verdade de tudo o que aconteceu e o verdadeiro autor do fato. Nós temos em dois hospitais aqui em Manaus, o SABES, que é realmente um núcleo que faz um tratamento a vítimas de violência sexual. Eles fazem essa colheita de material genético, mas o melhor ainda é a delegacia de polícia para que seu material genético fique armazenado dentro do DNA, do laboratório DNA que fica dentro do IML. Então, toda a delegacia de polícia vai fazer, sim, o pedido da requisição de perícia no corpo, para fazer o exame de corpo de delito na vítima, colher o material genético para que fique acostado no nosso laboratório de DNA para possível comparação com o agressor, principalmente quando ele é desconhecido. E se ele for conhecido, ele vai ser pedido a ele pela delegacia de polícia para que ele dê o sangue dele para ser comparado com o exame genético que já está guardado dentro do laboratório de DNA para saber se ele foi ou não o autor do fato.